Durante dois dias, a cooperativa realizou sua convenção estratégica no Centro de Convenções nas Águas do Verê. Além de avaliar o ano, que foi positivo para a cooperativa apesar dos problemas climáticos, e planejar o futuro, o evento foi histórico. Juninho Tonos, fundador da cooperativa há 20 anos, passou a presidência para o filho Fernando. De acordo com a atual diretoria, a transição vinha sendo pensada há um bom tempo. A sucessão já estava prevista, então nós viemos trabalhando ao longo do tempo para que esse cara que vai me substituir, que pegasse todas as partes da cooperativa. Então já fazem três anos que nós estamos em um planejamento estratégico, estudando muito a parte de sucessão. E a gente também fez muitas transferências de cargos nesse ano aqui. Então a partir de janeiro, o Fernando Tonos assume a parte de CEO da cooperativa. E eu vou ficar como presidente do conselho, onde eu vou poder ajudar muito a cooperativa ainda. Eu sou o Gels como vice-presidente do conselho e diretor comercial. Eu passei já pela parte comercial, administrativa, financeira, industrial. Então a parte técnica aí do dia a dia a gente conhece. Então o que eu tenho que adquirir mais agora é a parte aí da liderança que ele tem, que é muito difícil por todo esse tempo que ele tem no trabalho. Mas ele vai ficar do meu lado, ele vai ficar junto, ele vai comandar o conselho de administração e vai continuando dando cultura e o norte para a cooperativa.